E hoje tem Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Venezuela vs Brasil, às 20h30, em Caracas. E é um confronto de extremos. Historicamente, o Brasil tem a melhor seleção da América do Sul. E a seleção da Venezuela, historicamente, é a pior do continente. E o retrospecto histórico diz isso. 27 jogos, 23 vitórias do Brasil, 3 empates e apenas 1 vitória venezuelana. E tudo o que estamos falando se reflete na tabela de classificação. O Brasil é o líder absoluto, favoritaço para este jogo de hoje. 8 vitórias em 8 jogos. E a Venezuela é a última colocada com um jogo a mais. Se o Brasil não perder, amanhã completam-se 6 anos sem derrota nas eliminatórias. Desde 8 de outubro de 2015, quando perdeu para o Chile por 2 a 0. O Brasil tem alguns desfalques importantes, mas nada que tire o grande favoritismo. O principal deles, Neymar, por suspensão. E também Casimiro, por conclusão. Uma inflamação no dente do sítio. Se você acompanha os vídeos do canal Gol de Cabeça, já sabe que Alisson volta para o gol. Na zaga, Marquinhos e Thiago Silva como tem sido. Danilo continua na lateral direita. E a grande novidade da seleção para o jogo de hoje é Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, na lateral esquerda. No meio, Fabinho, do Liverpool, entra no lugar do Casimiro. Na frente do Fabinho, três jogadores ligados ao Flamengo. Éberto Ribeiro, que ainda joga lá, mais o Gerson e Paquetá. O ataque é Gabigol e Gabriel Jesus. Vale a pena ficar de olho no atacante Arthur, do Basel, da Suíça. 20 gols na temporada. Um centroavante de área, grandão, diferente de outros convocados pelo Tite. Quem sabe não vale um teste. A Venezuela, última colocada, momento conturbado, vem com o técnico interino, Leonardo Gonzalez. E que fase da Venezuela, sua dupla de ataque, não joga, Josef Martínez, que atua nos Estados Unidos, contundido. E Salomão Rondon, que não foi liberado pelo Everton. Ah, e não podemos esquecer de Savarino do Galo, que também está machucado. É, Soteudo, sobrou para você resolver as coisas para a Venezuela. Agora que você está por dentro de tudo, é abrir uma cerveja e torcer. Gol da Cabeça, um canal de números, de estatísticas e de informações. Feito para quem pensa futebol com inteligência. Feito para quem pensa futebol com inteligência.